E no vídeo de hoje, como vocês me pediram dicas de reciclagem com latas, uma seguidora falou que tá cheio de latas em casa e não saberia o que fazer, eu separei vários tipos de vídeos pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro de hoje, nós vamos fazer um vasinho para plantinhas, usando apenas essa lata, aqui eu vou usar também papel, tá? Esses papéis são papéis adesivos que eu imprimi, daí você pode escolher da sua preferência, a estampa da sua preferência, eu escolhi essas três aqui, que eu acho que é o que mais vai combinar, né? E pregadores que eu desmontei, sabe? Tirei aquele ferrinho pra usar como pezinho. E uma outra dica também é que você pode usar de várias estampas, ó, então aqui eu tenho vários papéis impressos que você pode usar pra poder decorar a sua lata, tá bom? Esse daqui num quartinho de criança ia ficar coisa mais linda pra poder decorar esse vasinho, então vamos lá? Nós vamos aproveitar essa tampa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar bem aqui, ó, bem rente. Prontinho. Aí agora é só acertar essas rebarbas aqui, ó, com muito cuidado pra não rasgar. Ó, prontinho. Eu quero aproveitar essa tampa aqui pra gente fazer de acabamento. Então se eu tirasse a tampa, ia ficar assim, né? Eu acho que com a tampa aqui, ó, vai dar um acabamento melhor. Eu vou pintar só essa borda aqui pra dar acabamento, que o papel ele não vai cobrir essa parte. Ó, pintei. E agora também vou pintar a tampa. E agora com a lata bem sequinha, eu passei só nessa beiradinha aqui, porque é a única parte que vai ficar pra fora, tá? Aí eu já cortei, ó, a medida certinha aqui da lata que eu preciso. Agora é só tirar o adesivo. Se você não tiver impressora pra imprimir, né, do jeito que você quiser, você pode pedir numa gráfica. Ou então usar papel contact, vinil, o que você tiver aí, tá bom? É só vir aqui bem rente. Ó. E vem colando. Como ele é alto adesivo, é bem mais prático, né? Se vê que errou, ó, é só tirar um pouquinho. E vem colocando de novo, tá? Ó. Como essa minha folha é menor do que a lata, eu vou precisar preencher com mais uma tirinha. Então, eu cortei uma tira a mais, tá? Pra poder colar aqui, ó. E nem vai aparecer. Pronto. Com a lata toda prontinha, é hora de encaixar aquela tampinha, a parte de cima que nós pintamos. Então, ó. Só colocar aqui, que é justamente para dar o acabamento, né? Prontinho. E agora eu vou colar os pregadores pra fazer de pé. Pezinho, né? Ó, vou colocar bastante cola até essa partezinha aqui. Daí, eu vou pressionar aqui, ó. E vou colocar assim. Eu coloquei até a medida que o próprio pregador tem. E olha, só assim ele já fica em pezinho, né? Ó, os pezinhos, tudo certinho. Sendo que quando a gente botar um peso, ele pode ser que ele afunde um pouco mais, tá? Então, você tem que ter... Botar bastante cola justamente para prender mesmo, pra segurar. E para finalizar, passei um barbante em volta e fiz aqui vários lacinhos um por cima do outro pra ficar bem assim mesmo, bagunçadinho. Ficou mais bonito do que quando eu fiz um laço direitinho, sabe? Daí, ficou desse jeitinho aqui. E agora é só a gente colocar a plantinha aqui dentro. Como é plantinha artificial, eu vou colocar essa palha no fundo pra deixar bem alto. Se você, por acaso, quiser usar plantinha verdadeira, tá? Você vai ter que fazer uns furos aqui na parte de baixo da lata. Pra quando você for molhando, não apodrecer a terra, né? E daí ter pra onde pingar a água que você for colocar. E eu vou colocar essa plantinha aqui pra mostrar pra vocês como que fica bem legal, ó. São duas plantinhas artificiais. Vou colocar aqui. Pode colocar esses cascalhos aqui, ó. Pra esconder um pouco essa parte de dentro. E olha só que lindo, gente. Ficou um máximo. Bom, particularmente eu amei, né? Uma reciclagem. E ajuda o meio ambiente. Você economiza bastante. Algo que você fez. Você pode fazer até mesmo pra vender. E aí, o que vocês acharam? Agora eu vou botar outros tipos de plantinha pra vocês terem uma noção de como combina com vários estilos. E olha só esse outro modelo que eu montei. Coloquei aqui uns verdes. E umas florzinhas, tá? Mas aí você pode colocar somente os verdes, se quiser. Não precisa adicionar assim. Aí botei esse rosinha aqui, ó. E olha só que gracinha também. E olha só essa outra opção. Só que aqui já estão com as rosas brancas. E essa opção é um pouco mais discreta. Aí você pode decorar o quarto, a sala, qualquer ambiente que você quiser. Fica muito lindo. E aí? Bota pra mim qual a opção das flores que você gostou mais. A 1, a 2 ou a 3. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem algum tipo de vídeo reciclando algo que vocês tenham na casa de vocês. E não sabem o que fazer. Manda aqui pra mim que eu vou pesquisar e vou fazer um vídeo bem legal. Tá bom? Se esse vídeo tiver bastante curtida, eu trago mais vídeos como esse pra vocês. Então um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!